Vai ser o melhor dia de hoje Vai ser bom para sempre Porque quando estamos juntos Cada dia é um bom dia de hoje Tudo bem, Chrissy! Pode subir! Ah-ah, Polly! É alto demais! Você consegue, Chrissy! Laila, abaixa a escada! Abaixando a escada! Não! Ops! Como é que vocês vão descer? Ah-ah! Já vamos conseguir descer! Eu posso construir algo incrível para nos ajudar! Eu já construí algo incrível! Ela serve lanches! Tadá! Uma asa delta para três pessoas! Ah-ah! Essa incrível, Polly! Eu acho que tá meio devagar! Ah-ah! Ah-ah-ah! Ah-ah-ah-ah! A-ah-ah! Ta automático! A-ah! Precisamos descendo rápido! Precisamos de ajuda! O que eu devo fazer? Hop! Um Machinelo gigante? Como vocês? Tá tudo certo! Venham na minha direção! A aterrissagem mais deliciosa de todas! Chrissy! Chrissy, você está bem? Fantástica! Eu adorei aqui em cima! E nós adoramos o seu trampolim!